Fala Brasil começa com uma história que virou filme, a prisão do maior ladrão de livros do país. Ele roubava obras raras e abastecia um mercado clandestino milionário. Ele roubou mais de 300 livros, alguns vendidos por mais de um milhão de reais. O criminoso chegou a estudar biblioteconomia para se especializar e ficou conhecido até fora do Brasil. Foi um novo capítulo na história do maior ladrão de livros do país. Laécio Rodrigues de Oliveira foi preso mais uma vez. Policiais caminhavam nessa praça no Bom Retiro, em São Paulo, quando estranharam a reação de um homem que ficou muito nervoso ao ver a PM. Durante a abordagem, nada foi encontrado. No entanto, ao consultar a documentação, os policiais descobriram que se tratava de Laécio, o presidiário que estava foragido. Ele teve o benefício da saída temporária de Dia das Crianças e não voltou à prisão. O próprio Laécio mesmo me falou com a equipe aí que mais de 300 livros ele subtraiu, sendo até um livro de um milhão e meio ele chegou a vender. Algumas coisas eu acabei sendo convencido e acabei devolvendo. Laécio cumpria a pena de mais de 10 anos de prisão na Baixada Fluminense, no estado do Rio. Aos 46 anos, já escreveu uma história de vida que inspirou até um filme. Laécio, agora conversar, você gosta de conversar, né? Mas aqui dentro a gente tem que poupar as palavras quando se complica. Laécio nasceu em uma família pobre, em Teresina, no Piauí. Veio morar em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Trabalhava em uma padaria. Foi na adolescência que passou a ter obsessão por Carmen Miranda. E foi uma revista sobre a vida da pequena notável, de 1940, a primeira publicação rara que roubou do Museu da Imagem do Som, em São Paulo. No início, levava para ler. Com o tempo, a prática se tornou um negócio milionário. Laécio começou a roubar livros em 1998. Ele viu nas obras antigas a possibilidade de lucrar. Vendia publicações raras sobre cinema e jornais antigos na tradicional Feira do Bixiga, que acontece aos domingos, nessa praça em São Paulo. Aqui é um reduto de colecionadores de antiguidades. Foi através de uma denúncia anônima de um negociante que a polícia chegou até ele em 2004. De lá pra cá, foram cinco prisões e vários indiciamentos. Ao longo de mais de duas décadas, Laécio furtava livros, obras, revistas, pinturas, documentos de diversas instituições de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Essa é a exposição de grandes colecionadores da Biblioteca Mário de Andrade, da capital paulista. São obras antigas, raríssimas, que têm um valor imensurável. Era justamente esse tipo de publicação que Laécio furtava para depois revender. Depois vieram as encomendas, ainda investigadas pela polícia. Nessa entrevista no Rio de Janeiro, em meio a ironias e palavrões, Laécio disse que não sentia nenhum constrangimento em furtar documentos históricos. Não tinha noção, mas... não quero é de dinheiro, não quero saber de... nenhuma. Laécio chegou a estudar biblioteconomia para se aperfeiçoar. Entre os itens roubados por ele, estão fotos feitas por Dom Pedro II, da esposa Tereza Cristina. Entre as obras mais valiosas roubadas, estão os originais de desenhos feitos pelo artista francês Jean-Baptiste de Bré, no século XIX. Ele teria ganhado cerca de 6 milhões de reais com os crimes e passou a ter uma vida confortável. Eu gastei muito dinheiro, eu viajei muito, eu sou um perdulário. Comprei apartamento de luz, comprei carro de luz. Como a antiga capital do Brasil, o Rio guarda-cervos importantes, entre os alvos de Laécio, além da Biblioteca Nacional, estiveram ainda a Fundação Oswaldo Cruz, a Fundação Rui Barbosa e a Biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ocorreu o maior furto de livros raros do país. Laécio logo se tornou o principal suspeito. Esta especialista diz que a falta de segurança facilitou os furtos. Questão de verbas até, para manter esse acervo, é algo que se dispende muito, é um valor financeiro muito alto. Mesmo com Laécio novamente preso, o prejuízo histórico e cultural é incalculável. Nem todas as obras foram encontradas e algumas foram adulteradas. A questão dos livros é exatamente isso. A riqueza, o material que é feito, a obra. Tem muitas obras que são feitas com pinturas originais. Tem obras que são feitas pelo próprio autor, a ilustração. Perguntado se não voltaria mais a roubar, se um dia for solto, Laécio não foi muito convicto na resposta. Eu vou tentar comprar. E se não conseguir? Aí não sei.